Música O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A mobilização começa no próximo dia 6 e segue até 31 de agosto. O público-alvo são 11 milhões e 200 mil crianças que têm entre 1 e 5 anos de idade. A meta é vacinar 95% dessas crianças. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, explicou que apesar dessas doenças estarem erradicadas no Brasil, existe um surto de sarampo em Roraima e no Amazonas e que a cobertura vacinal é baixa em várias regiões do país. Vamos ver como foi. Hoje estamos anunciando a nossa campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Hoje acreditamos muito, sinceramente, que teremos um grande sucesso nessa nova demanda. Estamos agregando, para os senhores saberem, muitos parceiros. O próprio governo federal tem se envolvido, chamando todos os ministérios e várias empresas públicas para que nós possamos mobilizar toda a nossa sociedade de forma que essa campanha tenha a expectativa é de atingir 95% desse público-alvo, que são as crianças de 1 ano até 5 anos ou menores de 5 anos. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. E, já já, na sequência, nós vamos fazer toda a apresentação com todas as informações. Depois abrimos para que possamos tirar as dúvidas, os questionamentos de todos. Mas agradeço, sinceramente, a presença de todos vocês. E gostaria de passar a palavra aqui, nesse momento, para iniciarmos, ao doutor Leonardo Villela, que é o presidente do CONAS, que representa aqui todos os secretários estaduais de saúde do Brasil. Obrigado. Senhor ministro, senhores e senhoras componistas da mesa, senhoras e senhores da imprensa, nós, do CONAS, reputamos da maior importância essa mobilização que será feita durante o mês de agosto para a vacinação contra poliomielite e sarampo. Há uma preocupação enorme dos estados, no sentido de que essas doenças, que estavam controladas, que já não existiam mais, possam voltar e voltar com força. Uma vez que temos bolsões de pessoas não imunizadas em todo o país, isso é extremamente preocupante. Portanto, nós nos unimos ao Ministério da Saúde, nos unimos aos secretários municipais de saúde, no sentido de convergirmos esforços para que nós possamos atingir as metas, atingir tudo aquilo que nós nos propomos. E é fundamental, com tanta ajuda da imprensa no sentido de esclarecer, de informar a população. O que nós vemos, e que é extremamente preocupante, é que há muita desinformação. As fake news chegam também à saúde, chegam às campanhas de vacinação, e isso é extremamente preocupante. Portanto, nós estamos juntos com o Ministério, unindo esforços nessa grande mobilização nacional, agora no mês de agosto. Ouviremos agora o Sr. Vice-Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Willams Bezerra. Sr. Ministro de Estado, Srs. e Srs. Bom dia a todos. Nós aqui, que fazemos o CONASAN, nos somamos ao Ministério da Saúde, iremos dar apoio total, mobilizar os municípios, as gestões municipais, as secretarias municipais de saúde, para que a gente possa, junto, estar divulgando junto aos municípios, incentivando os municípios a superar esse momento em que a gente consiga cada vez mais fortalecer esse programa de vacinação, que é extremamente importante, principalmente erradicando o sarampo, que é uma doença que já tinha sido erradicada do nosso Brasil e que ora volta devido à migração. E nós, CONASAN, estamos envolvidos nesse processo, cada vez mais acreditando que nós juntos possamos superar essa dificuldade, que é justamente de erradicar essas doenças que ora voltam. Parabenizar o Sr. Ministro pela oportunidade e dizer que estamos somados e irmanados no sentido de, nesse momento, estar promovendo cada vez mais a divulgação dessa campanha de vacinação, que é de extrema importância para a população brasileira. Ouviremos agora a representante adjunta da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial da Saúde no Brasil, Maria Dolores Pérez. Bom dia a todos e a todas. Aqui a OPAS OMS está apoiando a todos os países da região que estão fazendo agora um esforço para continuar eliminando esse surto de sarampo que temos nas Américas. E, concretamente, a OPAS OMS no Brasil, estamos apoiando todos os esforços que o Ministro da Saúde está fazendo neste sentido. E consideramos que é uma prioridade, não só na região, concretamente no Brasil. E, bom, aqui estamos, Sr. Ministro, para todo o apoio que precisa de parte de OPAS OMS para esta campanha de vacinação e para todos os esforços na eliminação deste surto de sarampo. Neste momento, fará uso da palavra o representante do Unicef, Michael Klaus. Obrigado e bom dia para todos e todos, Sr. Ministro. Vimos com certa preocupação a queda na cobertura das vacinas, que é um problema depois de tanto sucesso aqui no Brasil, nas décadas passadas. Então, se precisa de um esforço enorme agora para rescatar essas conquistas. Como Unicef, estamos aqui para apoiar isso, junto com a OPAS, com os outros parceiros. Esse trabalho é muito importante. A meta é muito grande, 95% de cobertura em um mês e uma meta. Isso é um desafio. E queria também usar a presença da mídia aqui para apelar a vocês também. Vocês têm um papel muito importante para criar esse sentido de urgência em isso. Nós vamos apoiar esse trabalho também ao nível municipal, porque lá é o lugar onde as vacinações têm lugar. Então, tem um papel muito importante nesse contexto. Também, outros têm um papel importante no setor privado. Então, vamos apoiar todos esses esforços também, usando as nossas plataformas de comunicação, para que seja um grande sucesso. Seguramente, vai possível chegar a essa cobertura de 95% e voltar aonde o país já tinha chegado antes. Muito obrigado. Bem, quero agradecer a todos que estão aqui, mais uma vez, na mesa. E nós vamos começar agora a essa apresentação. Tem uma série de dados que são importantes, histórico, e também os nossos objetivos e o porquê que estamos fazendo essa grande campanha de vacinação para essas crianças, destinada exclusivamente para as crianças, como eu disse, de um ano até menos de cinco anos. Então, nós vamos focar essas vacinas, tanto a polio quanto a vacina do sarampo, elas estão permanentemente disponíveis e o nosso objetivo é atingir essas crianças, que são o público, que é o público mais vulnerável na nossa avaliação ou na avaliação da área de saúde, da área de pediatria, da área médica no país e na OMS. Então, por favor, são 11 milhões e 200 mil crianças para serem vacinadas. O período é de as seis a 31. Então, nós teremos, a partir da segunda-feira da próxima semana, o início dessa vacinação. E o público-alvo, como eu disse, crianças de um ano a menores de cinco anos. Por que estamos fazendo isso? Nós temos percebido que, e mais à frente nós vamos ver, que os casos de sarampo e de polio, eles foram banidos das doenças existentes no país há alguns anos. Então, precisamos retomar. E a cobertura de vacinação feita pela Secretaria de Atenção aqui da Saúde, da Vigilância em Saúde, ela detecta essa baixa cobertura. Por isso, divulgamos uma série de cidades brasileiras, onde a baixa cobertura exige uma atenção maior e a busca de uma campanha para que essa cobertura possa aumentar. Nós olhamos aqui que, na polio, em 2017, tivemos, nos últimos anos, a menor cobertura. E, na questão do sarampo, o que a gente percebe é que a segunda dose obrigatória para proteger, ela tem uma menor cobertura ainda, com 69% de crianças vacinadas. As possíveis quedas da vacinação, na nossa avaliação, discutindo com todo o cenário nacional, é, primeiro, o sucesso. Então, aparentemente, parece que você não tem mais a doença, então você deixa de vacinar. Segundo, é o desconhecimento individual sobre a importância do benefício da vacina e da sua proteção. Terceiro, talvez o horário de funcionamento dos postos de vacinação que ficam incompatíveis com a atividade laboral das próprias famílias. Então, nós estamos discutindo isso também com o Conasemes para que possamos fazer alguma ação diferenciada em alguns pontos. E o quarto item é as notícias falsas que podem, porventura, inibir a vacinação, contaminando as famílias para levarem as crianças à vacinação. No Brasil, nós já temos aqui um surto de sarampo em Roraima e Manaus, devido à migração de venezuelanos e baixas coberturas vacinais. Nós temos que alinhar essas duas questões. Vem o cidadão venezuelano que não tem um programa de vacinação que tem no país. Adentra o país dentro de uma região cuja o índice de vacinação é mais baixo, então a proteção está fragilizada nesse sentido. Então, o que nós precisamos de verificar é como fazemos uma vacinação mais intensa nas nossas crianças para que essa contaminação não ocorra. Então, nós já temos nas Américas, em 2017, 895 casos foram confirmados e em 2018, mais de 2.400 casos, onde no Brasil, 822 casos de contaminação. Olhando esse gráfico, nós olhamos que os casos de varíola, polio, difteria, coqueluche, sarampo, que são as vacinas que nós vamos implementar agora, eles tiveram uma incidência muito grande nos anos 70. Os casos nos anos de 2016, 17 e 18 são praticamente zero no país e isso nos traz uma segurança. O que nós não podemos deixar é que voltemos à década de 70 com uma contaminação maior por essas doenças. A questão do Brasil, a gente chama atenção de quais são os casos que estão confirmados, 822 casos confirmados, 3.800 em investigação, mas vejam que dos 822, 519 no Amazonas, 272 em Roraima e um caso em Rondônia, dois casos no Pará, 14 casos no Rio de Janeiro, em decorrência de quê? Um foco na Universidade Federal do Rio de Janeiro com estudantes que tiveram contato com pessoas que vieram de Manaus. O outro caso do Rio Grande do Sul, uma família que teve contato com o vírus em Manaus e não eram vacinadas. Então é uma família inteira que acabou contaminando a família toda. E aqui em São Paulo, o único caso, um turista do Níbalo que já veio com o sarampo dentro do seu organismo. Nos estados que registraram os casos, a campanha já foi antecipada. Então nós já começamos em Roraima, Rondônia e em Manaus, porque a distribuição e o foco é necessário que você vacine o mais rápido possível essas pessoas sem aguardar a campanha, para que haja um cordão de isolamento e de proteção dessas pessoas, dessas crianças, para que nós não tenhamos um aumento dos casos de sarampo nessa região. O sarampo é uma doença infecciosa que pode chegar a matar, é transmissível. Então por isso da necessidade de nós termos uma vacinação em massa das nossas crianças. E no Brasil já foram confirmados cinco óbitos de sarampo. Quatro em Roraima, três de estrangeiros e um de brasileiro, e um óbito no Amazonas de um brasileiro. Em 24 anos foram realizadas seis campanhas. Então nós tivemos, desde 1992, uma intensidade de campanhas e vacinação, e as seis campanhas aqui, de 92 até 2016, recebendo em 2008, a eliminação da rubéola, o que é fornecida na vacinação triplice que nós fazemos no caso da vacinação do sarampo e da pólio. Na pólio, o mundo inteiro, nós estamos identificando aqui que em três países permanecem a pólio. Então nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Nós tivemos a erradicação da pólio no Brasil, e não temos sinais de pólio no Brasil neste momento. Porém, temos baixos índices de vacinação em diversas cidades do Brasil, e isso é um alerta que o Ministério da Saúde faz. Nós não queremos que volte ao Brasil situações como essa que existem em outros países. vacinar é importante para que evitemos aquela fotografia que não é no Brasil, mas que acontece em outros lugares do mundo. A erradicação da pólio é resultado da nossa vacinação, da intensidade da vacinação. Em 94, em 89, foi o último caso de poliomielite identificado no Brasil, ou seja, nós damos para quase 30 anos de que não temos casos de pólio no Brasil. Em 94, tivemos a certificação da OPAS, e nós estamos cada vez mais melhorando a nossa cobertura vacinal. Mas volto a dizer, precisamos de manter o ritmo de vacinação das nossas crianças, principalmente. Apesar desse cenário, o Ministério da Saúde destina recursos crescentes, então, apesar da baixa vacinação, nós continuamos a fazer as campanhas, e vamos continuar, e teremos mais campanhas ainda este ano, para uma vacinação global ainda nos próximos meses. Então, a destinação daquilo que adquirimos de campanha, vocês podem perceber, chega aí de vacinas, chega a 4 bilhões de reais de vacinas que nós destinamos à população brasileira. Também crescem os recursos para os investimentos nas campanhas, onde este ano nós já investiremos quase 72 milhões de reais, e ainda teremos maiores investimentos até o final deste ano de 2018. O Ministério da Saúde pede o apoio dos estados e dos municípios, para que nós possamos, de uma forma que identificamos na última campanha de vacinação contra a gripe, nós identificamos que a baixa ou a menor vacinação foi nas crianças. Então, identificamos que, apesar de termos tido um sucesso na campanha, com mais de 90% do nosso público-alvo ter sido vacinado, nós percebemos que os menores indicadores, cerca de 80%, ou pouco mais de 80%, foram das crianças. Elas dependem da disponibilidade do responsável em levar a criança a um posto de vacinação. Ora, se alguém está trabalhando e não tem esse tempo para levar, nós percebemos que haveríamos de ter algum tipo de ajuste no atendimento, ou uma forma melhor de atendimento, para que possamos adequar o nosso horário, ou a nossa campanha, à necessidade da nossa população. Então, estamos construindo soluções para que tenhamos um horário diferenciado, nós vamos ter o dia D da campanha de vacinação do sarampo e da polio, que será no dia 18 de agosto, mais à frente nós vamos ver essa data, mas precisamos de ter essa adequação do horário, precisamos de ter alguma ação mais proativa na questão de creches e escolas, para que nós possamos ir ao encontro dessas crianças e também manter o sistema de informações das vacinações atualizadas. Nós tivemos aqui o secretário estadual de saúde de Goiás, Goiás teve uma cobertura de mais de 100% alimentada e informada nos sistemas. É importante que a gente tenha essas atualizações das informações no Sistema Nacional de Imunização, para que a gente tenha acompanhado dia a dia o percentual de vacinação que nós estamos fazendo. As sociedades médicas, e aí queremos agradecer muito a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Infectologia, pelo apoio que tem dado, pela iniciativa de vir a público manifestar a sua informação e a sua certificação de que a vacinação é importante para toda a nossa comunidade. Então, quero agradecer a todos, ao Rotary Internacional e também a todos aqueles da sociedade privada que têm se engajado nessa campanha, fazendo parcerias, e tenho absolutamente certeza que, com essas informações, nós teremos aí condições de ter um sucesso muito grande na nossa campanha de vacinação. A campanha, ela acontece de 6 a 31 de agosto, 11 milhões e 200 mil crianças devem ser vacinadas. O dia D da mobilização será o dia 18 de agosto, terá mais de 36 postos de vacinação no país, estarão abertos da mesma forma que fizemos com relação à campanha da vacinação da gripe. Então, é um sábado, então há uma possibilidade de haver um fluxo maior dentro desses 36 postos de vacinação. A campanha é prioritária para até de um ano e até menores de cinco anos, e a meta é vacinar 95% dessas crianças para evitar as falhas vacinais. Mais suscetíveis às doenças são as crianças e mantém a circulação do vírus na comunidade. A campanha é indiscriminada, o público-alvo será independente da situação vacinal que a gente quer chamar a atenção, mesmo que tenha havido a vacinação das crianças. É uma dose de reforço, os pais devem levar essas crianças para serem vacinadas, e quem não tomou a vacina contra polio, receberá uma vacina injetável, e quem tomou uma ou mais doses da vacina, receberá a vacina oral para poliomielite. Contra o sarampo, as mesmas crianças, é o mesmo público, todas as crianças receberão uma dose da tripse viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, independente da situação vacinal. A gente quer chamar a atenção, porque mesmo que a criança já tenha tomado as doses, nós pedimos que os pais as levem, estão dentro do nosso público-alvo, essas crianças para serem vacinadas. Ao todo, em todos os estados brasileiros, já receberam a vacina, serão investidos 160 milhões, que já foram investidos na aquisição de 28 milhões de doses das vacinas. Então, esses 28 milhões estão distribuídos da seguinte maneira, 871 mil doses para vacina injetável da polio, 14 milhões de vacina oral da polio, e 13 milhões 457 mil da tripse viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, eu vou passar para a doutora Carla, que vai fazer uma fala, a partir de agora, sobre as campanhas que nós estamos elaborando e já estão prontas para serem divulgadas. mas, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos mais de 30 parceiros públicos e privados que estão engajados nessa campanha e agradecer também à Sociedade Brasileira de Pediatria, Infectologia, à Sociedade Brasileira de Imunização, também, que estão conosco nessa campanha. Eu tenho absolutamente certeza que nós vamos ter sucesso. Eu tenho também a convicção de que a imprensa fará um papel fundamental na divulgação dessa nossa campanha, na segurança da vacina, na nossa contextualização daquilo que sai como fake news para que nós possamos esclarecer efetivamente a nossa sociedade, a nossa população, de uma maneira geral. Nós temos a participação intensa de vários órgãos, mas o Ministério do Desenvolvimento Social, através do programa Bolsa Família, nós temos o Ministério da Educação, através de todos os programas de educação do Ministério da Educação, estão engajados para que essas informações possam chegar a esse nosso público, um público que é mais vulnerável, e também às nossas escolas e creches, para que nós possamos fazer uma ação mais voltada a essas crianças, foco do nosso público-alvo. Muito obrigado. Doutora Carla, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer a presença de todos. O Brasil sempre foi referência internacional pela capacidade de mobilizar a população brasileira para fazer a vacinação. Mas por que a gente conseguia fazer essa mobilização? Porque nós tínhamos o engajamento de toda a sociedade em volta da imunização. À medida que o programa foi crescendo e nós conseguimos ter o sucesso da vacinação, parece que nós esquecemos de envolver toda a sociedade na responsabilidade de vacinar seus filhos e manter a cadeneta de vacinação atualizada. Então, é com grande satisfação que, neste momento, que nós estamos identificando as baixas coberturas vacinais, nós estamos restabelecendo essa parceria da sociedade na responsabilidade de vacinar as crianças. E, neste momento, nós não poderíamos deixar de agradecer o doutor Nelson Armes, representante da Pastoral da Criança, a doutora Isabela Balalé, representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, o doutor Pedro Durão, representando o Rótulo Internacional, a tenente-coronel Samara Fernanda Soares Barbosa, representando o Exército Brasileiro, Margareth Soares Lourenço, representando o Ministério da Defesa, João Saraino, representando a Infraero de Aeroportos, o Yves Fernand Cardoso da Costa, representando o Ibram, o Everson Flávio Martinez, representando as Relações Institucionais da Vivo, Lucas Bagui, da Ambev, Ricardo Miranda, representando o Executivo do Grupo Polar, o Cid Ney Ferreira, Conselho Federal de Medicina, o Gerson Bogandi, representando o Marketing da Caixa. Então, nós estamos demonstrando aqui que, além de toda a imprensa, que sempre esteve conosco na discussão das campanhas, a possibilidade de nós termos os parceiros, efetivamente, engajados na proposta da mobilização da sociedade brasileira em torno da vacinação. Eu não tenho dúvida que essa mobilização fará com que, no dia 31 de outubro, nós possamos voltar a ter 95% das nossas crianças vacinadas contra o sarampo e contra a polio. Nós vamos agora estar mostrando essa campanha que nós vamos estar fazendo, e essa campanha vai ser distribuída para todos esses parceiros, para que eles nos apoiem na mobilização e na divulgação, seja com post, seja nos próprios materiais que nós estamos divulgando, e fazendo com que toda a sociedade conheça a campanha e participe, e que compareça aos postos de saúde no período estabelecido. A campanha é lançada a partir de hoje, então, hoje nós já começaremos a divulgar a campanha, a vacinação começa no dia 6, mas estamos antecipando, em cinco dias, o lançamento da campanha, para que a população tenha conhecimento da campanha, saiba como é que ela vai funcionar, a importância de que, neste momento, estejamos concentrados na vacinação prioritária das crianças, porque elas são realmente o nosso alvo, são as crianças que estão com risco de ter complicações, ter óbito, e realmente são as crianças que disseminam as doenças imunopreveníveis. Então, a vacina como um todo, sarampo, ela é disponível até 49 anos nos postos de saúde, mas nós temos que entender que, neste momento da campanha, nós estaremos direcionando prioritariamente a vacinação para a criança, para que não haja esgotamento do serviço de saúde, com filas enormes na vacinação do adulto, e, com isso, muitas mães acabem deixando de vacinar seus filhos. Então, é importante que a sociedade entenda a importância de que, neste momento, a nossa prioridade, o nosso foco, são as crianças, e, a partir de setembro, nós voltaremos a disponibilizar as demais vacinas da população como um todo, da forma como nós fazemos na rotina. hoje estamos informando aqui também que a Nádia Matos está representando o COFEM, também está aqui conosco. Então, essa campanha, ela também vai ter um momento lúdico, nós estamos trazendo a Xuxa como nossa parceira, mostrando como era, no momento das décadas passadas, o engajamento dos pais que tinham a Xuxa como a importante representante dos baixinhos e baixinhos, mas também fazendo uma transposição para os novos heróis desse momento, das crianças, mostrando a importância dessa transposição de que a vacinação no passado era importante, mas ela é também importante no presente. Nós vamos ter todos os nossos materiais disponibilizados no nosso site, e todos esses parceiros vão estar baixando esse material e podendo trazer essa... fazendo essa divulgação. Vamos ter a Galinha Pintadinha também estará conosco nessa campanha, além do nosso querido Zé Gotinha, que sempre é o símbolo das crianças, também fazer com que a Galinha Pintadinha, que hoje comunica muito com as crianças, esteja fazendo esse diálogo próximo das crianças. Nós estamos investindo muito na divulgação dos posts para as redes sociais, com WhatsApp, principalmente combatendo os fake news. Hoje tem um fake news importante circulando, dizendo que a campanha é para adultos, e convocando, inclusive, toda a família a comparecer nos postos de saúde nessa campanha. Então, nós estamos demonstrando também nas redes sociais que a campanha, neste momento, é direcionada para as crianças, tanto para a polio quanto para a sarampo. Nós estamos trabalhando com as empresas aéreas, com as empresas de telefonia, os clubes de futebol também vão fazer uma importante parceria nos jogos, trabalhando a importância da vacinação nesse momento. os meios de transporte também vão estar trabalhando ativamente com todos nós. Vamos ter um live com o Zé Gotinha, respondendo todas as perguntas, que geralmente surgem com dúvidas da campanha. E a Xuxa também vai estar fazendo uma parceria conosco, também respondendo cartas e mensagens das crianças explicando a importância da vacinação. Então, nós vamos estar agora mostrando o filme. Quando me apresentaram a campanha, eles me apresentaram os números assustadores. A vacinação não é uma questão de escolha pessoal, ela é uma questão de saúde pública. E aí o nosso desafio era trazer esse sentimento para essa geração de agora. É uma campanha para vacinar as crianças conversando com a infância dos pais. Você que é responsável por um baixinho, sabe aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? Isso se aplica perfeitamente à vacinação. Muitas doenças como a poliomielite e o sarampo deixaram de ser problema no Brasil em boa parte do mundo por causa das vacinas. E aí as pessoas relaxaram na vacinação. Não vamos arriscar. Tem que vacinar. Tem gente que vai falar que não é preciso. É necessário. É importantíssimo continuar a vacinar nossos baixinhos e baixinhas para que as doenças não voltem. Se quiserem saber mais informações, tem um site bem bacana. saúde.gov.br barra vacinar é proteger. Vamos fazer nossa parte vacinar. Todos os baixinhos de um ano a menores de cinco anos de idade tem que vacinar. A vacinação faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem. Vamos vacinar todos os baixinhos e baixinhas, chucha. E de quem é baixinho hoje? É hora de se proteger. Se tem infância, tem vacinação. E eu tô aqui pra lembrar que estamos na temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De seis a trinta e um de agosto, leve as crianças de um a menores de cinco anos de idade a uma unidade de saúde para tomarem as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. E não se esqueça de levar a caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gog.br barra vacinar é proteger. Antes de passar a palavra para o cerimonial, ainda ficou faltando algum agradecimento ao Lúcio Porte, da JCDECO, que é também um parceiro que está engajando conosco nessa campanha. Ouviremos agora o relato de experiência em poliomielite do coordenador-geral de contatualização interfederativa da Secretaria Executiva, Ricardo Gadelha. Bom dia, tudo bom? Inicialmente, quero agradecer ao convite do Ministério da Saúde, uma das minhas casas, estou aqui há quase 15 anos, e para falar de um tema de tanta relevância, não só no nosso país, mas também mundialmente. Infelizmente, ainda temos três países que existem casos de polio. E no nosso país, o último caso foi em 1989. E eu gostaria de dizer que viver com sequela de poliomielite não é fácil. Eu, adulto, imaginem o que eu vivi desde antes dos meus, antes de dois meses de vida, ou seja, não tive acesso à vacinação. No calendário, está lá os dois meses. E aí mostra a importância dos pais levarem os filhos para vacinar, porque assim eu também estaria protegido naquela ocasião. E eu nasci exatamente, né, Carla, junto com o PNI em setembro de 1973, onde no nosso país, na linguagem moderna, bombava de casa de polio, né? E fazer o quê? Fui um dos escolhidos de uma família de quatro irmãos. Felizmente, eles não têm poliomielite. E hoje eu sou pai, tenho dois filhos e desde sempre eu cuido dos meus filhos. A começar pela vacinação, claro, porque eu não quero e não desejo essa sequela de polio a nenhum dos nossos brasileiros. Filho protegido, sem dúvida alguma, é filho vacinado. E é isso que a gente tem que vender, tá? A importância de vacinar nossas crianças. Quando eles crescerem, eles podem decidir se eles querem ou não alguma coisa. Mas nós pais, temos essa responsabilidade. E assim eu fecho. Não quero mais ver essa marca de polio em nenhum dos nossos brasileiros, em nenhum das crianças do nosso grande Brasil. Obrigado. Meus pais não me levaram, Zirley, né? Zirley. Eu não tinha idade. A vacina, eu tive polio antes de dois meses, tá? E a primeira dose da vacina vai terminar os dois meses. Fui sorteado, talvez, para estar hoje aqui representando os mais de 20 mil sequelados de polio no nosso país. Eu acho que a presença do Ricardo aqui é fundamental para que a gente possa entender a importância dessa vacinação. O calendário de vacinação começa aos dois meses. se nós tivermos todas as crianças vacinadas, nós criamos a imunidade de grupo. Então, a doença não tem a possibilidade de circular no nosso país. Indiretamente, nós protegemos aquelas crianças que ainda não têm a possibilidade de receber a vacina. Então, hoje, nós estamos vivendo isso no surto de sarampo lá em Roraima e no Amazonas, onde tem mais de 40% dos casos em crianças menores de um ano de idade. São crianças que ainda não têm acesso à vacina. Então, elas são as mais vulneráveis. Por isso, a necessidade de vacinar aquelas crianças no calendário vacinal, porque, dessa forma, nós criamos uma proteção de grupo e aquelas crianças que ainda não podem receber as vacinas indiretamente estão protegidas. Então, esse testemunho do Ricardo é fundamental para que nós entendamos a responsabilidade social à hora de levar nossas crianças para vacinar aquelas que estão dentro do calendário, porque, indiretamente, nós estamos protegendo aquelas que ainda não têm acesso à vacina, não porque não têm a vacina disponível no poço, mas porque elas ainda não têm idade de receber a vacina. a vacina.